Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Revoltada, Monique Evans detona fãs e motivo a bala. Monique Evans resolveu desabafar no Instagram. A mãe de Barbara Evans, que sofre de depressão, falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais e dos desafios que enfrenta diariamente. Sou Monique, tenho 62 anos, dois filhos e uma neta, tenho borderline e sou uma sobrevivente. Queria dizer que as palavras matam pessoas inconsequentes, criticam, magoam, agridem gratuitamente na internet. E pra quê? Indagou Monique. Vocês deveriam procurar saber a consequência que isso acarretou na vida da pessoa. Saibam que muitos procuram beber, se drogar e até se matar. Já sofri muito com isso. Saibam que me orgulho do que fiz e do que sou. Mas saibam também que vocês podem ser assassinos e nunca terem pensado nisso. Acredito na justiça divina. Completou. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.